Fala galera, bom, eu não gosto de polemizar não, mas tem coisa que tem que ser dita Vejo o pessoal aí falando aí da retrocompatibilidade do Xbox, falando dos remasters do Play 4 e tal Agora cai pra nós, olha aqui ó, olha a quantidade de jogo aqui da geração anterior E nem tem aquela desculpa de, ah, geração passada, já enjoei, não quero mais Não, sabe o que? Quem começou com isso aqui foi a Sony A Sony quando lançou o Play 2, uma grande propaganda dela é que ele rodava os jogos de Play 1 E eu mesmo tenho jogo de Play 1 até hoje que roda no meu Play 2 Entendeu? Então não vem com essa desculpinha de que retrocompatibilidade é besteira, que é isso e aquilo Entendeu? Ou será que vocês pararam de jogar aí o seu Super Nintendo, seus arcades no emulador Bom, o cara pra falar que retrocompatibilidade não presta, ele tem que ter no mínimo todos os jogos da nova geração E esquecer dos que já existiram Entendeu? Ele não pode jogar nenhum não, já que não gosta de retro, o que que tá caçando em jogar aí? King of Fighter, esses jogos anteriores aí Tá, e outra coisa, antes de falar que eu sou cachista, isso e aquilo Aqui ó, meu Play 4 tá aqui ó Tá do lado aqui ó Entendeu? Os jogos verdes estão aqui também Ó Ó, tem jogo aqui também Entendeu? Agora a minha pergunta é a seguinte O que que eu faço com esses aqui? O que que eu faço com esses aqui? Nada né? Eu vou pegar um Rise of Cazais Esse aqui ó Aqui, o jogo original Aqui ó Aí o que eu vou fazer? Vou entrar lá na PSN, se eu quiser jogar ele Pagar 60 reais nele Né? Um jogo que eu já tenho Ó, original Tá? Tem nada de cópia aqui Ó, nada contra quem usa Cada um escolhe seu caminho Mas tá aí O que que eu vou fazer? Comprar de novo Lógico que não né? Se eu já não compro o Remaster Não vou comprar jogo antigo ainda Não vou Ó Aqui tem mais um pouquinho de jogo aqui É só colocar ali Que eles instalam Entendeu? Nem te mostrei na lista ali não Então galera Isso aí Não é um protesto Não é Fanatismo Entendeu? É simplesmente Um vídeo aí pra você parar e pensar A retrocompatibilidade É realmente bom Ou ruim? Será que é ruim Só que a Sony não usa hoje? Só que a Microsoft usa? Sendo que a própria Sony Que criou o sistema no Play 2? Bom, pensa aí Eu Não vou comprar jogo Que eu já tenho No Play 4 Até porque eu tenho todos os sistemas Então esse vídeo aqui é só pra Deixar aí um alerta E sem contar que hoje eu passei raiva Tentando comprar jogo Com cartão de crédito Que eu já compro aqui na minha conta E não consegui Eu tenho Eu tenho priorizado pras mídias digitais Sem partilhar Não tem nada partilhado aqui É conta minha mesmo Todos os jogos meus Não tem nada partilhado aqui não Bom, é isso aí Fica esse vídeo aí Vai dar polêmica Vai dar falalá Fala azada Vai dar tudo Não tem problema não Entendeu? O pessoal aí do Do Play 4 aí Do Mil Grau aí Quiser Colocar esse vídeo pra rodar É pra colocar aí Mas é isso aí galera Mais um vídeo Estamos aí Valeu Tchau 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 Tchau